Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe vocês comigo pra passar o dia Hoje é um dia comum durante a semana Mas, hoje temos coisas especiais Vou compartilhar com vocês como foi meu retorno na nutricionista, na Mari Depois a fertilização in vitro Vocês sabem que eu engordei um pouquinho aí, né? E como que vai ser agora, a partir de agora Eu tô vindo agora no sacolão, vou fazer feira Que tá faltando algumas frutas, algumas coisas Na verdade tá faltando bastante coisa em casa Eu vou comprar E hoje eu tenho uma aula diferente E eu gostaria muito de compartilhar com vocês Por isso que eu tô começando esse vídeo Então, primeiro, vamos no Hortifruit Já fui lá Comprei tudo Vou só dar uma higienizada E aí eu vou guardar já, mais ou menos, né? Vou higienizar só as embalagens por fora Ainda não vou higienizar nada por dentro Mas eu mostro pra vocês antes de guardar Vamos lá, galera Antes de guardar tudo, vou mostrar o que eu comprei Hoje é meio de semana, a gente não fez feira Então, dá uma atrapalhada Não adianta Tem que fazer feira A gente tem que fazer ou sábado ou domingo Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Começar com Banana Sempre, né? Cebolinha Que já vem de picadinho Abóbora Esses dois eu vou congelar, tá? Maçãs Maçãzinhas Aqui tem beterraba Ameixa Que o Wagner gosta muito Uva Morango congelado E amora congelado Que faz tempo que eu não via Com preço bom Comprei Eu gosto muito pro mingau Ovo eu acabei comprando Porque eu não vi o tiozinho do ovo passar essa semana Eu comprei só 12 Que aí dura até o próximo dia que ele passa Aí eu compro 30 Vagem Brócolis E abobrinha Então essa é a nossa feirinha aí da semana Vou guardar tudo E vou voltar pra oficina Oi, gente Voltei Tô aqui organizando a pia Chegamos da oficina Já troquei de roupa E eu vou perguntar pro Wagner Acho que tem que ir de camiseta Eu acho Que o Wagner já fez, né? Eu acho que não pode ir de blusa de alça assim Não sei Depois eu troco E Vou conversar com vocês O que que aconteceu? Depois da fertilização em vitro Na verdade, durante o tratamento Eu enchei bastante E Eu acredito que por causa dos hormônios, né? Mas Logo depois do negativo Rolou Uma comilança aqui em casa, entendeu? De ambas as partes O Wagner engordou E eu também Aí O que que acontece? A gente mantém Esse peso A gente não engordou mais depois Nós também não emagrecemos, né? Esse peso que a gente ganhou Peraí Aí a gente foi na Mari logo depois do tratamento Bem depois mesmo E aí ela viu que a gente engordou Tudo Perder massa magra Porque não tava fazendo Nenhuma atividade E eu parei de ir E consequentemente o Wagner parou também Porque tipo A gente É muita Muita coisa na cabeça, sabe? É muita ansiedade Várias coisas Então acabou que nós dois paramos de ir E é claro que isso prejudicou um pouco, né? Então Aconteceu isso Aí nós voltamos na Mari Ela fez um plano novo Mudou algumas coisas Assim, os alimentos são os mesmos Mas mudou a quantidade Ela tirou o carboidrato à noite Enfim Algumas coisas assim Aí O que que acontece? Junto com isso O professor que a gente mais gostava da academia Saiu Falei pra vocês, né? E assim Colocaram o pessoal muito ruim Muito ruim E o O Márcio Ele fazia o negócio ficar mais dinâmico Ele sempre mexia no treino Então assim Era mais legal com ele lá E a gente desanimou demais Aí no final do mês Deu o nosso Nossa assinatura lá na academia Acabou Então a gente não renovou Então estamos aí Desde o final do mês Anterior Sem fazer a musculação A gente sai pra caminhar, né? E tal Essas coisinhas Mas não é a mesma coisa, né? Não tem o gasto Calório E nisso A gente foi na Acho que foi na segunda-feira Ou no sábado A gente foi no No lojo do Marcelo Uma suplementicia Um colega nosso Que ele tem loja de suplementos De produtos naturais Porque eu já até Mostrei a loja dele aqui Acho que já E aí ele comentou Sobre o jiu-jitsu E o Wagner Acha bem legal E tal Aí ele falou Meu, vai lá Conhece e tal E o Wagner conhece O dono da academia Eles são todos amigos em comum Esse rapaz da loja E aí resolveu experimentar E hoje Hoje, agora à noite Eu vou fazer uma aula de jiu-jitsu Hoje é a aula das mulheres Então o Wagner vai comigo Porque eu estou meio tímida Né? Super tímida E aí eu vou ver se o Wagner Filma lá eu fazendo a aula Pra vocês verem Então vamos ver se eu gosto, né? Eu acho que é só duas ou três vezes Por semana Mas aí nos outros dias Eu posso fazer alguma coisa Em casa mesmo Porque realmente A academia eu desanimei Então a gente vai tentar isso Vou limpar essa pia aqui E vou deixar a carne Da nossa janta já temperada Pra hora que a gente chegar Só tacar na airfryer Ou na frigideira E comer E é isso, gente Vamos ver se eu vou apanhar hoje Acho que não Acho que ele não me põe Pra lutar hoje Só vou aprender os movimentos Assim, sabe? Espero eu Troquei Coloquei a camiseta Vai, falou Tem que ser uma camiseta mesmo Ele acha que eles vão me dar Um kimono lá Pra eu usar emprestado, né? Porque o certo é terminar de kimono Mas como é a minha primeira vez Nem sei se eu vou fazer de novo, né? E tirei o brinco E eu vou de chinelo mesmo Porque descalço, né? Que treina E é isso E aí, vai Tá ansioso pra me ver lutando? Ele está ansioso Eu também com medo Não consegui fazer, né? Mas vamos ver Vamos ver Eu tenho um problema Com contato físico Com pessoas que eu não conheço Não sei se eu vou gostar Mas eu estou dando uma chance Que parece ser muito legal Então vamos lá, né? Tchau 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 Chegamos em casa O Wagner filmou aí, né? Vocês viram E considerações finais Gostei muito, muito mesmo Dá um pouco de medo No começo de machucar Na verdade não de me machucar, de machucar a pessoa Porque eu não sei como é que joga a pessoa Se estou jogando certo Mas as meninas são bem legais, bem pacientes Principalmente a Lu Que foi a japonesa que estava treinando comigo Ela foi muito paciente Comigo, a professora é bem legal E aí eu achei que era só duas vezes por semana Mas ela falou que não É que duas vezes por semana a noite é a turma que só tem mulher Mas lá é uma academia mista Não tem essa A gente pode treinar homem e mulher, não tem problema Então eu posso ir todo dia da semana se eu quiser Achei o valor ótimo Gostei bastante Amanhã o Wagner vai numa turma mista Eu vou com ele Aí vou fazer de novo E eu acho que vai ser esse o plano Alguém já fez jiu-jitsu? Se você já fez, comenta aqui embaixo Fala pra mim o que você achou E aí Wagner, você achou que eu fui bem? Muito bem Muito bem Wagner está em trajes apropriados Espero aparecer no vídeo Mas é isso, cansou E é muito legal O tempo passa super rápido, gente Eu vou contando pra vocês depois Como é que está sendo E só uma coisa que eu tenho que contar pra vocês Dessa questão da Mari A gente combinou com ela Que a gente vai fazer o projeto 15 de novembro Porque no feriado de 15 de novembro Nós vamos viajar Eu e Wagner Nós vamos pra um lugar de praia E aí a Mari falou assim Ela vai ver a gente um dia antes da gente viajar Então a gente vai trabalhar bastante Pra gente estar bem Até 15 de novembro Esse foi o nosso objetivo E aí eu vou gravando o vlog Vou contando pra vocês E por enquanto a musculação eu vou parar Eu vou fazer só o jiu-jitsu E quando eu e Wagner a gente estiver de boa Tudo a gente vai fazer uma caminhada Alguma outra coisa E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau